O CÉREBRO MASCULINO Então o homem fala da boca pra fora E ele olha o comportamento da mulher E as mulheres elas se projetam Ai como eu acredito, ele também acredita Só que não O homem acredita em atitudes O cérebro masculino acredita em atitudes E aí se a gente não estuda a mente um do outro A gente se lasca Porque o que acontece, pra mulher é necessário ela ouvir E o homem ele precisa ver a mulher agir Não adianta nada ela dizer Sabia que você é o primeiro homem Que eu durmo na minha vida E deu pro cara em um mês Ele não tá nem aí Ele só tá contando Tem um mês que ele tá pegando a mulher E fazendo tudo que ele quer Porque ele acredita é quando fica um ano sem Um ano cozinhando Ai ele fala E quando ela transa na primeira vez Ela transa na primeira vez Eu nunca fiz isso Você é o primeiro Ele tá agaralhando Tá bom Eu sou iluminado do planeta Terra Que você resolveu dar pra mim Porque eu sou o bonitão Eu sou o Brad Pitt Vou contar uma história que aconteceu Que aconteceu O cara não se tá bom Engana que eu gosto Aí ele fala Isso, tô acreditando Vamos, só a mosquinha Vamos Vamos O cara Eu vou contar uma história Que aconteceu comigo Mas como faz tanto tempo A pessoa não vai se importar Porque ela nem deve lembrar É Só não fala o nome Nem lembro o nome Faz tanto tempo Estou falando de Sei lá Eu tinha uns 20 anos de idade Tô com 50 agora Nossa, eu não acredito Você tem 50 53 Vou fazer 54 esse ano Não acredito Aí a menina Mesma coisa assim Sabe que eu Eu só fiz isso uma vez Passou, passou Um pouquinho De uns 10 minutos Ela falou assim Sabia que eu só fazia isso Com meu namorado Eu falei, pô, já aumentou Era uma Era uma vez Opa Foi só com o namorado Tá elástica essa lógica Aí depois Sabia Aí ela Acho que eu não lembrava Ela falou assim Sabia que eu não faço isso Com todo mundo Falei, pronto Daqui a pouco Sabe que eu só faço Uma vez Depois com o namorado Nada do Flamengo Não é Não do Flamengo não Então isso Exato Isso é uma frase Que é um tabu Mas a gente não tem Vínculo com o politicamente correto Então assim Pro homem O passado Do cônjuge Da esposa É o mais importante Pra mulher O futuro do marido É o mais importante É diferente Exatamente Temporalmente Por que que pra mulher O passado Não importa tanto Minha mulher Conhece minhas Minha mulher Tem amizade Mulher busca segurança E existe uma questão Fisiológica também Além da segurança Mas o passado não pode criar Uma insegurança Não Porque se o potencial dele É de explodir Virar um grande líder É um grande protetor A segurança É garantida Existe Além disso Existe uma questão Fisiológica Que é inconsciente Se você olhar Os órgãos genitais Eles são projetados A comunicar Pra gente Alguma coisa Sim O homem A mangueirinha pra fora Que a mulher Pensa Vou ter que lavar Com água sanitária Esse raio Desse negócio Não sei o que Entendeu A mulher Vou ter que passar Álcool 70 Que raio De não sei o que Fazer um monte de exame O cara Ele pensa Entraram na minha caverninha Sujaram minha caverninha Como é que eu vou arrumar isso Como é que eu vou resolver isso Como é que eu vou Pro homem É muito mais complexo E agora vou te dar Uma base bíblica pra isso Na bíblia falava Que quando Morria o marido O irmão Tinha que casar Com a Bíblia Mas eu vou te dar Uma base agora bíblica E vou te dar Uma base científica É uma lei judaica Era uma das leis Você lembra do nome? A gente tem que achar o texto É uma tradição judaica Pega a tradição judaica De você adotar A esposa do seu irmão É Na verdade É um texto bíblico Só um minutinho aqui A pessoa que É Aqui Ô Leni Bloquei essa pessoa aqui Macartinei Falou Vilela Beirano Benefício do INSS Bloquei essa pessoa Aí amigão Conseguiu um bloqueio Um bloqueio Tô brincando Tô brincando Os caras não tem noção aqui Falta de respeito Então vamos lá Enquanto a gente vai achar o endereço Que eu sou péssima de endereço Mas tô melhorando Que a menopausa piorou um pouquinho Mas tá tudo bem Que eu também fiz 5.1 Resumindo a história Na bíblia mostra Levirato Obrigada É em Levítico Deve estar em Levítico Deve estar em Levítico aí Acha em Levítico Qual é o delito pra mim Levirato Vamos lá O que que acontece O homem tinha que casar O homem morreu Morreu Ficou a viúva Tá E ela morreu E ele morreu Ela não tem filhos E pra aquela época Você não deixar uma descendência Era uma coisa Uma humilhação Era uma tragédia Então tem uma lei Deles Que o Irmão Do cara que morreu Case-se com a viúva E diz assim Para Com propósito Para suscitar descendente Ao que morreu Aí a gente pensava Nossa Mas que viagem Colega Que viagem é essa Pô O cara que morreu O DNA dele Morreu com ele O espermatozoide dele Morreu com ele Agora o irmão Vai semear um espermatozoide No útero da mulher E o filho é dele Mas vai ter o nome Do que morreu Acontece que A ciência comprovou Que o útero da mulher Absorve o material genético De todos os parceiros A ciência comprovou Que nós mulheres Absorvemos no nosso sangue O material genético Através do útero É um portal Todos os parceiros O que? Nós ficamos com o DNA Dos homens Com quem a gente faz sexo Ou seja Não é machismo Não é feminismo Não é sexismo É ciência Eles comprovaram Que nós absorvemos O material genético Então há um instinto É inconsciente Porque há uma questão Fisiológica Como se o homem Sentisse Que aquela mulher Ela já tem Uma carga genética Violenta Quando eu me converti Há anos atrás Só fazendo um parênteses Para dar um testemunho Porque tem gente Que está nos ouvindo Entrando em desespero Especialmente mulheres Nesse momento Meu Deus do céu Que carga genética Eu sou perdida Vamos lá Eu tenho 51 anos Quando eu tinha 24 Eu me converti Eu era uma mulher Perdida mesmo Nessa área Ignorante Uma mulher do mundo Tinha vida sexual Como pessoas do mundo Fazia sexo Sem nenhum critério Era completamente Sem noção Não tinha entendimento Nenhum do que eu estou falando aqui Eu entrei em abstinência sexual Algum tempo depois Mais ou menos Eu levei dois anos Para ser liberta Porque é uma libertação Intelectual Que você passa Emocional e espiritual São espiritual e micro São três níveis Que você tem que passar Libertação Dois anos eu levei Para ser liberta E entrei em abstinência Em consagração sexual Eu não sou casada Por um propósito de Deus Eu tenho um propósito De anos De ficar solteira Porque Deus me deu uma direção E eu estou fazendo Aquilo que Deus me mandou E sou feliz assim Mas vamos lá Vamos entender Um dos motivos Que Deus me mostrou Que eu tinha que ficar Mais de dez anos Em consagração Era porque eu tinha Tido vida sexual Por mais de dez anos Assídua Com vários parceiros Então o Senhor Falou para mim Você precisa purificar O seu organismo E aí vem uma ação Do Espírito Santo Vem o poder de Deus Vem uma ação Do próprio corpo Uma regeneração celular Porque de fato A gente sente Como se fosse um vício Uma necessidade De reencontrar Cada homem Com quem a gente Teve relação Parece que vem mesmo Para o teu corpo Como se fosse uma droga Isso não é falado Porque isso é muito polêmico Isso é muito bizarro De falar isso As pessoas vão ouvir isso E vão falar assim Isso não fala isso não Vai para o caso Não é bom contar isso Vai reprimir as pessoas Não É a verdade E a verdade E a verdade que a gente Estava falando aqui É às vezes ruim de falar É mas o amigo Vai falar a verdade O homem realmente Ele se importa Não é porque ele é um machista É porque de fato Isso conta Inclusive saiu uma matéria Se você der um Google Você vai achar Se der um Google aí Acha Filhos podem herdar Os traços do ex Só abre essa matéria Descobriram Que se a mulher Tiver uma vida sexual Muito ativa E logo depois Ela casar Sem passar por um processo De limpeza E ela fizer sexo Forte chance Mesmo o cara sendo moreno Se o ex foi louro de olho azul Veio uma criança louro de olho azul Sim É mesmo? Tá aí ó Bota aí na tela É que é uma É uma resposta do Google Aqui Ele tá falando Que os cientistas Da Universidade de Newshall Na Austrália Descobriram que filhos Podem dar características De ex-parceiros sexuais da mãe O fenômeno foi observado Em moscas da espécie Tá bem que nós não é moço Exatamente Não, mas isso foi só uma das pesquisas Com moças Tem várias pesquisas Tem outra pesquisa Por exemplo Que eles descobriram que DNA de homem Encontrado no corpo De moças virgens Ué? Qual a explicação? De moças virgens Perdão De moças que tinham abortado Perdão E moças que tinham abortado Eles descobriram que o DNA Do filho De cada filho abortado Ficava pra sempre No sangue dela Caramba Aí eles acharam Moças com DNA de homens Que elas nunca tinham Nem engravidado Nem abortado Não eram virgens E aí eles foram pesquisar Foram descobrir que o DNA Era compatível com o parceiro sexual Delas Ou seja Eles foram descobrir Que o DNA poderia ficar No corpo da mulher Por ela engravidar Ou por ela até abortar Que aí vem Uma questão muito séria Um dia a gente pode fazer Um episódio só sobre aborto Pra gente explicar A questão espiritual Sim Que realmente o sangue Vai chamar O DNA do menino Vai chamar No reino do espírito Por isso que o aborto É um crime espiritual Muito violento Porque o sangue da criança Vai clamar diante de Deus No sangue da mulher Isso é um negócio muito sério Mas volta pro assunto Mulheres que nunca tinham engravidado Nunca tinham Tido aborto Tinham DNA E aí então Essa é uma das pesquisas Com insetos Foi feita pesquisa Com animais Tem várias pesquisas Só uma das que te mostraram Só que esse é um assunto Que é óbvio Que tem uma conspiração Entre aspas Falando Cala a boca Porque imagina Vai fechar motel Vai fechar A indústria de pornografia A indústria do sexo A indústria do sexo Vai falir Se isso sair em todos os jornais Você entendeu? Então o que ele tava falando Pro homem É importante o passado da mulher Ainda é machista Não é machista Existe uma questão Fisiológica Pro homem Que é inconsciente E que a mulher Quando ela não entende isso Ela não gosta de homem Ela não gosta de homem Tem muita mulher Que não gosta de homem Ela quer um boneco Pra desfilar E pra tirar foto É verdade Sabe Tito Tem muita mulher Que não gosta de homem Exatamente por isso Que a bíblia fala Que os maridos Tem que amar as esposas Mas as esposas Tem que respeitar os maridos Não existe um mandamento bíblico Que a esposa tem que amar o marido É verdade O amar o marido É um bônus Que acontece Numa mulher Altamente sofisticada Espiritual E o marido recebe isso De muito bom grado Mas o dever da esposa É respeitar ele Não existe analyse Não existe E o marido recebeu Não existe Obrigado.